Hoje eu estou aqui para te mostrar os perfumes importados que todo homem deve conhecer. Mas antes disso, já se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo como esse. Eu sou o Gabriel Andrade, mais conhecido como Gabris, e eu vou te falar. Se tivesse como sentir o cheiro desse vídeo, vocês iam pirar. O primeiro deles é o queridinho dos famosos. O bad boy, ele é marcante e sofisticado. Sério, gente, é uma das fragrâncias mais inesquecíveis por ser forte e inovador ao mesmo tempo. Esse perfume une todas essas características da melhor forma, sendo uma ótima opção para homens que gostam de deixar a sua marca. O próximo é o 212 Heroes e se liga nesse design de skate pirado que ele é. O seu conceito é inspirado na cultura street de Nova York, além da autenticidade e a liberdade das novas gerações. Sem contar que todo mundo já sabe a qualidade que a linha 212 possui, não sabe? Agora é ele, o mais icônico da Paco Rabanne. O One Million é atemporal, envolvente e não dá nem para descrever, apenas sentir. O seu frasco é feito no formato de ouro, representando o luxo, o poder e a prosperidade. E eu sou suspeito para falar, essa é a fragrância que eu uso e eu vou te contar, ele é maravilhoso. E para acabar, o mais imponente de todos. O Invictus é auto-explicativo. Ele é um perfume forte e vibrante que vai fazer sucesso onde você passar. Vai por mim, se você quer ser lembrado pelo seu cheiro, é ele que você tem que escolher. E aí, você conhecia algum destes perfumes que eu te mostrei? Eu vou te contar que o melhor lugar de todos para você encontrar qualquer um deles e muitos outros é a Zema Moda dentro de uma loja Zema ou pelo zema.com. E aí, bora comprar o seu? Porque eu já estou indo lá escolher o meu. Tchau!